A oitava primavera dos museus está com inscrições abertas até esta sexta-feira para instituições culturais e museus interessados em participar do evento, que acontece na semana entre os dias 22 e 28 de setembro. A ideia é que as instituições participantes organizem e inscrevam atividades como seminários, oficinas, espetáculos, exibição de filmes e visitas guiadas com o tema Museus Criativos. A Primavera dos Museus busca mobilizar a sociedade a discutir e trocar experiências sobre assuntos específicos a cada edição. A inscrição pode ser feita pela internet na página do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Na edição do ano passado, foram quase 900 instituições participantes com 2.600 atividades. De Brasília, Carolina Rocha.